Querida, fala mal e tome varro, sou puto, cachorro safado Eu falo mal e sento, eu falo mal e quico Eu não largo o meu cachorro, meu malvado favorito Eu falo mal e sento, falo mal e quico Eu não largo o meu cachorro, meu malvado favorito É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme destanto deixa o amor doente Se for pra ser assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim é melhor eu ir embora Você não tem um coração, tem uma gaiola Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde andei Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfreguei E pode me chamar de otário eu sou eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Fui eu que puxei Pediu pra cuidar eu não cuidei Era pra macramatizar Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do paco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos motam Quica no chão, quica no chão E tem eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Quis sentir saudade De uma ficada iludida não Palhaça eu Mas você não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser detraído De ser demitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota E me bota gostosinho Roça, roça em mim Roça, roça em mim Hoje tu vira o olho Galopando gostosinho Você fica linda De rosa, de cinza Não importa a cor De cinela, faiana Vestida ao pijama, sério Meu amor E se me perguntar Sabe a nota que eu dou De zero a dez Vem Depois de você Como é que tem olhos pra alguém De zero a dez Sei A déc." De zero a dez E aí Do Obrigado.